Me é que é pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Dokken Battle e hoje trago-vos novidades mais para o lado japonês do Dokken Battle Mas prontos, como agora aqui no canal eu costumo reagir pelo menos às animações e o kit do novo unit que sai na versão japonesa Pois então, vamos fazer isso com mais um unit que acabou de ser revelado que é Resurrection F, finalmente! Tipo, Resurrection F deve ser das escenas mais antigas do jogo, se não for a mais antiga, sinceramente, no Dokken E finalmente, demoraram 7 anos para voltarem a fazer algo com isto E temos o novo unit aqui, como estão a ver, basicamente vai ser um Dokken Fast Super Saiyan Blue Goku O Vegeta está ali na capa, mas prontos, basicamente é um Exchange Unit, ok? E é muito bom, porque os dois juntos, até que sinceramente, isso é fazer com que funcione muito bem por causa dos links Então, prontos, entendo a ideia, aceito, né? Eu preferia ter visto um Base Goku que transforma para Blue e um Base Vegeta que transforma para Blue Mas eles podem ainda sempre fazer isso no futuro, ok? Tipo, na boa, já que temos tantos units que é tipo reciclado, então por que não, né? No futuro eles podem trazer isso ainda perfeitamente Mas temos Super Saiyan Blue Goku e Vegeta com Exchange para Super Saiyan Blue Vegeta Parece que o unit é Int E eu ainda não vi os kits nem as animações, ok? Guardo sempre isso agora aqui para os vídeos, então... Vamos a tentar ver isso tudo agora, ok? Bora lá Vamos a pôr aqui... Ora, esta é a página das animações Eu vou mudar aqui um pouco para vocês verem melhor, ok? Assim parece-me estar bom Ok, estou a tentar trazer-vos estes vídeos da melhor maneira possível Bora lá Vamos a ver as animações Ah, é verdade, esqueci de mencionar O banner unit é um Jacko O qual... Vixe! Já, aceito Sinceramente, é diferente É um Jacko, pronto Pode ser Na boa Vamos lá ver então O que é que... O que é que é os super ataques disto? Meu Deus, ok A ver, a ver, a ver Tenho que me preparar Tipo, eu só espero ver as transformações Tipo, eu gostava boé de ver as transformações É o meu desejo Mas prontos Vamos ver o que é que acontece Vamos ver o que é que vai aparecer aqui Bora Ok Temos o super ataque do Jacko Uau, deram-lhe um efeito mesmo 3D no salto Igual que no filme Aí os beams e a pose Ok, fixe O Jacko está bom Simples, mas eficaz Oh meu Deus, isso tem intro O quê? Ok Ouuuh Smooth Oh meu Deus Os efeitos e aura Os movimentos Ok What the fuck, meu Ok, Kamehameha agora Não? One inch punch Pum Ok Ok Muito bom E Ok, o exchange Ok, um pouquinho inventado Um pouquinho diferente Mas eu aceito Isto é bom É tipo Tá bem Vai lá Oh Transformação do Vegeta Oh meu Deus Temos as duas transformações Era o que eu queria Meu Deus Isto está brutal What the fuck, meu Oh Combo É assim mesmo Ok Ok Eles fizeram uma mistura do filme Com o anime Ok Oh meu Deus What the fuck Esse shot no fim Espera, já está? Meu Deus Eu estava à espera ainda Tipo Não sei Uma A Que tive com o Kamehameha no fim Do Songoku Eu acho estranho Eles não terem metido o Songoku A fazer o Kamehameha Mas ok Eu tenho que vir isto outra vez Espera, espera Vamos pôr isto outra vez What the fuck, meu Ok O Jack está fixe Pronto Se é bom o suficiente É o Jack Agora isto Meu Deus Está igualzinho ao filme Meu Uh Os efeitos Meu Ok O spin Tipo O dar a volta ao personagem Não é igual ao filme Mas eu aceito Porque obviamente Isso era tipo Boa qualidade Apesar de que é um pouco triste Porque temos um cooler Dokkan Fest Que tem um Rotation Tipo Brutal E terem metido isto aqui Teria sido do melhor Mas pronto Gosto boé deste shot Aqui assim Porque Está igualzinho ao filme Quando eles apresentam A transformação E isto praticamente É a mesma arte Que o AGL Mas meu O movimento da roupa A aura A volta Vocês estão Dêem-se conta dos detalhes Ok Isto está muito clean Meu Deus Isto está super clean Ok Temos aqui O pequeno combo Do Gok Com o pontapé Eu adoro esse pontapé Não sei porque Esse pontapé Está tão bem feito E One inch Uh Ok O efeito da água Por trás Ficou top Gostei disso O exchange É diferente Mas gosto Isto aqui é um shot Direto do filme Isto está muito bom Ficou muito boa a qualidade E a transformação do objeto Também não temos o giro À volta dele É só o shot de frente Mas pronto Ok Meu Muito bom Isto aqui é literalmente Do filme E Isto é do filme E aqui já passa Para o anime Isto já é uma cena Que ele faz no anime Ok Eu gostei O mix está muito bem feito E o finisher com o blast Muito Muito Bom Meu Deus Este unit Gostei Sinceramente gostei Eu espero que seja um broken E vou ser sincero Isto é uma daquelas intros Esta transformação Que é tipo Ah Eu não me vou cansar de ver isto Esta Esta transformação É tão Boa Meu É tão bom Simplesmente brutal Muito bom Muito bom Este shot Ah What the fuck Meu É muito bom Ok Prontos É isso Ah Yeah Adorei Sinceramente Adorei Mal posso esperar Por Ver Como é que este unit Vai ter a performance No jogo Sinceramente Tem muito bom aspecto Vamos a ver os kits No instante Bora lá E mais uma vez Dar aqui Um Prontos Menção ao Goresh Ok Goresh Que faz as traduções todas E coisas assim E também tem um canal de Youtube Sobre Dokkan Comendo muito Como sempre Vamos a ver o kit Destes gais Principalmente Ok Eu quero ver O que é que estes gais fazem Mudar aqui a imagem Ok Assim vocês conseguem ver tudo Vamos ver Ora Super Saiyan God Super Saiyan Gox Super Saiyan God Super Saiyan Vegeta Ora Eles são Leader Skill Realm of Gods Ou Master De Evolution 170% Ok Isto é muito bom E aliados Pure Saiyans Ganham mais 30% Ou seja 200% Pure Saiyans De Realm of Gods Ou Master De Evolution Meu Deus Isto é Isto é É agora O Ultra Instinto De Aniversário O Blue Evolution De Aniversário Todas as cenas Malucas Vão ficar Broken É agora Isto vai mudar O jogo Memo Vornix 200% Nisso tudo Isto é de doidos Ok Temos a Intro Animation Que vai acontecer Sempre Ok Não tem nenhum tipo De limitação Prontos Uma vez só Ganha 3 de Ki E faz um ataque Adicional Que tem alta chance De ser super ataque Por 3 turnos Desde que aparece Ok Então nos primeiros 3 turnos Temos chance De fazer-se Additional O qual É bom Pronto Se isso já é algo Ataque De fazer-se Mais 150% Ao inicio Do turno Ok Temos 150% Adicional De ataque De fazer-se Mais 50% Quando faz Um super ataque Ok Isto é bom Sinceramente Adicional De ataque De fazer-se Mais 25% Quando Ataca Whenever Atacking Ou seja Dá igual Se é super ataque Ou ataque normal Simplesmente Ganhas De ataque De vez De mais 25% Quando atacas O máximo De ataque De vez De mais 100% Ou seja Isto é um destaque Ou seja Tu ao fazeres 4 ataques Seja normals Ou supers Tu vais conseguir Chegar a mais 100% Aqui Sinceramente 100% Mais 50% Em cima Dos 150% Ah Isto vai dar Números bem altos Isto vai ser Bé estúpido Sinceramente Isto vai ser estúpido E depois O raise de ataque O stack Dependendo O impacto Que possa ter Já Até que pode Ser bom Para fazer Damages Sinceramente Depois temos O exchange Pode-se usar Depois de 4 turnos Terem passado Só isso Não é mal Sinceramente Não está nada mal 4 turnos Ok Está bom Está bom Aceito Ok A ver Links Saiyan Saiyan Warrior Ray Super Saiyan Super Saiyan Combat Super God Combat Meu Deus Warrior Gods Resurrection F A sério Ok Pronto Prepare for Battle Battle E Tem Super Saiyan Warrior Gods Prepare for Battle E First Battle Eu acho que são os mais comuns Resurrection F Super God Combat Tem mais para links com outros personagens desta saga Depois as categorias Realm of God Super Saiyan Movie Heroes Ok Tem Movie Heroes Gok Family Bond of Master and Disciple Ok Turtle School Mastered Evolution Bond of Friendship Ok Accelerated Battle Battle Fate Power Beyond Super Saiyan Ok Isto são tudo categorias muito boas E bastantes categorias Então Ya Nada mal Depois o Vegeta Quando ele faz o Exchange A ver O que é que ele faz Greatly Raise Attack E Defesa Por 1 Turno Ok Isto é muito bom Para super ataque Sinceramente Fazes um pouquinho de stack No ataque E depois tens isto E é a boa Muda Qualquer tipo de esferas Aleatoriamente Que não sejam Int Para Rainbow Os primeiros 3 turnos Desde que aparece Ok Isto Isto é bom Isto é muito bom Sinceramente Ataque a defesa Mais 150% Ao início do turno Igual que antes Adicional a ataque a defesa Mais 50% Quando faz um super ataque Igual que antes Ok Ganha um adicional Key mais 1 E mais 25% De chance de fazer Crítico Por cada esfera Rainbow obtida Pera Então tu estás-me a dizer Que com 4 Rainbow Key Sears Tu tens Crit garantido É o que tu me queres dizer Porque seria 100% Certo Então Yeah Ok 4 Rainbow Key Sears E tipo Crit garantido Ok Isto é Isto é Bastante Isto é Isto é muito bom Ok Isto é único É muito bom Ganha um adicional Ataque a te fazer Mais 100% Quando consegues Uma Rainbow Key Sears Ok Isto não devia Ser complicado Porque ele ainda por cima Muda para Rainbow Key Sears Então Yeah Conseguires o adicional 100% Vai ser fácil Ganha o adicional Talvez a mais 50% Quando consegues 3 ou mais Rainbow Key Sears Ok Isto já é um pouquinho Mais debatível Conseguir os 3 Mas Literalmente Se tu consegues 4 Rainbows Tu tens isto tudo Tens a passive toda Com crit garantido Isto é muito estúpido Tipo Completamente Yeah É absurdo mesmo Este unit Este unit Vai ser muito bom Definitivamente Vai ser muito 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 bom WTF E dependendo Do que possam fazer Com Easy A's De personagens De Resurrection F Porque temos Muitos personagens Resurrection F No jogo Que podem levar Um Easy A E serem muito melhores Especialmente Os Blue Vegetas Há pelo menos 3 eu acho Temos um ASTR Um AGL E um FIZ Tipo Dependendo do que façam Literalmente Yeah Estes gajos vão ser Muito bons Estes gajos vão estar Em equipas brutais E 200% Lider Com personagens De aniversário E coisas assim Yeah Este unit Vai ser Muito bom Meu Deus Isto Vem Isto é daqueles units Que Vai ser Vai doer Dar-se Skip neste banner Dos gajos Tipo Literalmente Eu vou ter que esperar A que eles voltem Outro banner Com outro personagem A não ser Que isto tenha descontos Se isto tiver descontos Eu vou nos descontos Mas Yeah Este unit Está muito bom É que ainda por cima Resurrection F É daquelas coisas Que dá nostalgia Porque é do princípio Do Dokkan Então Yeah É por isso Tenho certo carinho Com o Resurrection F Por causa disso Neste jogo E Yeah Este unit É bom Este unit É Fantástico Mesmo Do Melhor Deixar isto a passar Assim Sem som mesmo Não importa Isto é Isto é Maravilhoso De ver Mas yeah É isso pessoal Digam-me o que vocês acham As animações Para mim Eu acho que estão muito boas Obviamente é tudo referência De filme Temos alguma referência Do anime No super ataque Do Vegeta O qual é muito bom Sinceramente E Yeah Para mim estão top As animações Gosto Estão Mesmo Flawless Perfeito E Só faltava o Kamehameha Do Goku No fim Podia ser tipo uma active Quando estás com o Vegeta Teres a active Do seu inimigo Que tem Por exemplo Menos de 50% de vida Poderes lançar A active Que é o São Goku Roubar o Aquilo Acho que isso teria Feito o kit Completo Mas prontos Eles podem estar a guardar Isto para o outro unit No futuro De Resurrection F E é isso Quem sabe Que vem aí LR Golden Freezer Finalmente Para a segunda parte Já merece O Golden Freezer Já merece um LR E que seja tipo O melhor tanque do jogo E tipo Era brutal Sinceramente E bem Digam-me o que vocês acham Deixem o vosso like Como sempre Muito obrigado pelo apoio Espero que tenham gostado Inscreve-te no canal Para acompanhaste tudo o que é Dokkan E vejo-vos a todos No próximo vídeo Ou na próxima live Até lá Fiquem bem E um grande abraço Pessoal Tchau E um grande abraço E um grande abraço E um grande abraço E um grande abraço